Música 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 Tá racho lento Movimento certo Hace-me de reto Não consigo parar Mambo que eu curto Rosto é rosto Ai, corpo no ponto Tenho que me concentrar Trabo maluco que me fez pensar Que não sou ele, não andas Tô na bolanha Peito no peito, cheiro no pescoço Deixou o meu corpo todo arrepiado Estou a passar mal e ué Só estamos a dançar e ué Já estou a imaginar e ué Tá no meu cubico e ué Estou a passar mal e ué Cintura flexível e ué Já estou a imaginar e ué A bater o fundo e ué T describe Música 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 Deixa-me ser o teu doce Eu tô good, não vou deixar o mambo passar A pequena morreu na minha, na minha Eu tô good, hoje eu não vou me boluzentar Hoje faz-me dar vitamina Rabo maluco que me fez pensar que não estou em Luanda Estou na rabolanga, peito no peito, cheiro no pescoço Deixou o meu corpo todo arrepiado A passar mal e ué, só estamos a dançar e ué Já estou a imaginar e ué, tá no meu cupico e Estou a passar mal e ué, sinto refletível e Já estou a imaginar e ué, abater o fundo e ué Oh, deixa-me ser o teu doce Oh, deixa-me ser o teu doce Cana mena, cana mena L'élonge e pago L'élonge e pago Cana mena Cana mena L'élonge e pago L'élonge e pago Cana mena Que não viaja L'élonge e pago Cana mena L'élonge e pago Deixe-me ser o total son